E aí galera, aqui quem fala é o Victor. Você sabia que você pode comprar munições direto do seu menu de interação? Você vem aqui no seu menu de interação, inventário, você vem na parte munições e escolhe a arma que você quer comprar, munições pra ela. Use esse recurso sempre quando estiver trocando o X1 com aquele amigo seu ou aqueles filhos da mãe da sessão e me agradeça depois.